E aí, você tá afim de criar alguma coisa pra internet que tenha a sua cara e que você possa mostrar pra galera? Quer criar um blog, um fotolog, um podcast pra expor as suas ideias pro mundo inteiro? E você acha que isso é difícil de fazer? Que nada! É muito fácil! Tá esperando o quê? Vai lá reunir todo o conteúdo pra criar logo o seu site? Você tem um grande negócio ou uma pequena empresa e quer mostrar os seus produtos e serviços para os seus clientes de forma profissional? Já ouviu falar em coisas como domínio e hospedagem, mas acha muito difícil entender tudo isso? Pois eu vim aqui pra mostrar que todos esses conceitos são muito simples e você mesmo pode criar o seu próprio site. Então vamos começar! A primeira dúvida que vamos responder é, o que é um domínio? Toda loja tem um nome, certo? Um site também! Só que no final, colocamos uma terminação que indica opcionalmente o tipo de assunto ou ramo do negócio. Temos os tradicionais .com para instituições comerciais, o .net para algo voltado pra web e o .org para organizações. Você também pode escolher a terminação .br para indicar que seu site é brasileiro. Mas hoje em dia, tudo isso é muito relativo e você pode ter um domínio .com mesmo sem ter uma instituição comercial. Basta escolher o endereço que mais lhe agrada. Esse endereço do tipo nome-da-loja.com.br é chamado de domínio e você paga uma pequena taxa anual para manter a propriedade desse nome. Servidores de domínios espalhados pela internet vão encaminhar os visitantes que digitarem esse endereço em seus navegadores diretamente para onde está o seu site. Então, domínio é isso. Nada mais que um nome que você compra e que vai ser o endereço do seu site. Mas onde os sites ficam guardados? Essa é uma outra história. E pra isso, devemos entender o que é hospedagem. Todos nós sabemos que a internet é composta por vários computadores interligados, certo? Pois existem lugares que disponibilizam computadores especialmente preparados para guardar os sites. Eles são chamados de servidores web. Um bom serviço de hospedagem oferece benefícios importantíssimos como cópia de segurança de todos os dados para evitar surpresas. Além disso, você vai ter suporte 24 horas com profissionais treinados que vão te ajudar nos momentos mais difíceis, um sistema de alimentação constante para que seu site fique no ar, mesmo que falte luz. Tudo isso sem descansar, dia e noite, em qualquer condição de tempo. Resumindo, a hospedagem é a casa do seu site. Além disso, você também vai poder manter seus e-mails em ordem, pois os serviços de hospedagem também incluem caixas postais eletrônicas. Agora, independente do seu projeto, seja ele pessoal ou empresarial, na hora de escolher a casa do seu site, você não vai escolher qualquer uma, não é mesmo? Legenda Adriana Zanotto